Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligan, estamos aqui pra gravar mais um vídeo de WoW E no vídeo de hoje a gente vai fazer um pouco de quest, né? Porque o pai aqui, é rapaz, o vídeo tá me batendo O pai aqui ainda não terminou de fazer as quests do Vale Trova Mare Então a gente vai precisar fazer as quests Vamos aproveitar e fazer umas mundiais que devem estar aqui por perto Nossa, que bicho ousado, velho Ele só veio aqui pra me dar um tapinha e depois resetou, deu aquele TPzinho, beleza? A primeira quest que a gente vai fazer é desse bonecão de Olinda aqui O Lavrador é endireitado, vamos ver o que a gente tem que fazer com ele Provavelmente matar os inimigos, né? Que eu dei uma olhadinha, já dei um clique aqui, mano Já dei um clique ali pra saber A gente só vai usando as skills do bichão Retroceder nunca, render-se jamais É, hit kill nessa porra Vou deixar a tela assim, porque apertar 1 e 2 mesmo O 2, o que ele faz? O 2, ele dá um ataque em área Não morre Vamos indo até acabar com a Xzinha Mano, esse mapa é muito bonito Eu já tô tipo 4 de 8 partes da história pra poder fechar ele Os outros 2 eu já fechei Pra quem não tá ligado ainda Graças a Deus eu já consegui fechar o Drustivai Que é tua E o segundo mapinha lá de baixo também Que é do almirantado Proudmoore Que foi chatinho, viu? Puta que lá merda, velho Agora o negócio é a gente caçar um pouco de reputação Depois que a gente caçar as reputações necessárias Aí o negócio vai ficar um pouco mais interessante Só que é aquela coisa, né, guys Falta aquele tempinho maroto pra gente poder ser feliz Mas no mais a gente se diverte Vou puxar a HUD aqui pra saber quantos que estão 22 de 30 Vamos fazer no quest e aproveitar Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem algumas mundiais Ó, pra você ver, ó Tô 4 de 8 Faltam provavelmente aqui, aqui, aqui E aí a gente acaba a história desse mapa Tem um... Esse aqui do BR... Nossa, Bimote, velho Que louco Será que é aquele bichão lá da... De fogo? Do Final Fantasy? Não, de fogo não Bimote é um de pedra, não é? Uma parada assim Eu vou ter que ir lá conferir que bicho que é esse aqui, cara A gente vai descer fazendo... Vou terminar essa quest aqui Depois a gente vai lá matar esse Bimote Vamos fechar o vídeo matando esse Bimote Fazendo essa quest mundial Pra gente ver se o negócio é da hora mesmo Ou se não é 29 de 30 Vamos ali, a gente dá uma explosão Já mata essa galera aqui Ih, contou 30 de 30 Show Brrr Mata esses aqui porque eu sou ruim Cês tão ligado Cara, esse bonequinho aqui é muito bem feito Olha isso, velho Olha essa paisagem Me lembra um pouco de Pandaria Sem zoeira Quem acha que lembra Pandaria Já deixa aí nos comentários É igualzinho, Hooligans Cara, você já tá morto Então não tem nem o que aceitar, meu bom Aqui o agulha é louco Deixa eu ver aqui Apertando o M sem HUD Tá bom, é só entregar Foi só uma quest O bom é a gente pegar várias quests Já dá aquela amontoada E fica mais de boa, né Mas como tá assim Eu já fiz umas Que tinha que cair no buraco ali também Pra dar uma adiantadinha A gente era mais simples 281 Diz a lenda que é bom Então vamos pegar Nós vamos tomar o que é nosso Vamos tomar o que é nosso Não é dessas bandas, né? Toda estrada tem suas poças Cara, cada NPC tem muita fala Ele não é uma fala Tipo, olá Antigamente era assim Mas hoje Nessa última expansão Os NPC falam demais Cuidado com os campos destruídos Vamos fazer essas quests aqui Depois a gente libera aqui E a gente volta voando aqui E mata o Bimote ali Que são 19 horas Então ele não vai fechar tão rápido A gente vai dar tempo Eu tenho esperança Que a gente vai chegar lá E a gente vai dar só um cotoquinho Porque já vai ter um grupo fazendo Melhor coisa do mundo, né, velho? O ruim é quando você chega Numa missão mundial E tem um bonde lá É bom ou não? Tipo, isso é bom O ruim é quando não tem ninguém E aí você tem que chegar lá E ter que matar o bicho sozinho É foda Cara, uma mão O que você quiser Obrigado Trova Mari Trova Mari Trova Mari Demorou Então vamos lá A gente vai resgatar os fazendeiros ali Eu gosto de clicar nas missões Todas as vezes que eu já pego ela Porque Aí ela lista aqui pra mim Tem umas que eu já não fiz Aí já viu, né E eu dei uma configurada na câmera, galera Eu centralizei de novo Meu personagem aqui Só que eu configurei um pouco A distância máxima Pra ficar perto dele Porque aí Eu acho que eu tenho que ir por baixo Será? Porque aí Vocês conseguem ver o personagem Fica mais bonito, né Fica mais legalzinho É lá naquele buraco mesmo Que eu tenho que ir Fazendo ele resgatado Engraçado que ele marca aqui Mas é tudo lá pra baixo, né Não faz muito sentido Ou então a entrada Deve ser por aqui Não me derruba da montaria Não me derruba da montaria Não me derruba da montaria Achamos A entrada É onde eu tava mesmo, né É Vou aonde eu tava Agora a gente achou o caminho Mano, isso era o mesmo lugar que eu tava Cara Que loucura Deixa eu bater Foda é isso A galinha pintadinha Não tem dano pra explodir os malucos Pensando bem Você viu dois gol de só o bagulho Ah, meu Deus O cara já chamou todo mundo Tem que dar uma pelada aqui Senão Minha vida Vocês já viram onde que tá, né Deu uma curadinha Bom, é que ele aguenta um pouco de porrada E por ser druida Eu consigo me dar uma curada Te dar uma facilitada Aí, beleza Já pegamos uma parada aqui Que é o item de missão Aparentemente Já vamos aceitar também Tudo quanto é missão É coisa boa Será que aqui em cima Não tem nada pra... Não Pior que esses caras chamam Mais gente Meu Deus Agora eu tô ferrado Agora eu tô Fu, 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 fu Tá vendo? Bom, eu dou um dano em área E puxar uma curinha Senão eu não consigo sobreviver E aí eu carrego a skill aqui Boa Dois de seis As melhores missões São de matar a personagem De matar os bonequinhos aqui Não tem muito que... Que aquelas que você tem que ficar fazendo As paradas Coletar tal coisa Dropar Aí você Luteia os bichos Não vem nada que você quer É, por exemplo Essa aqui De pegar as poçãozinhas Vai ser chato Vou dar uma revigorada Ali dentro tem outra quest Pra pegar também Ih, rapaz Aqui parece que a gente vai passar Um bom tempo Dentro desse Desse lugarzítio, hein Já vou pegar a missão aqui Porque eu não sou doido Nem em nada De ficar fazendo Sem já estar com todas as missões Na mão O que que é isso aqui? Pra quebrar Destruído Um de um Beleza Não sumona ninguém não Meu amigo Por favor Ah, certeza Que a única coisa Que eu tinha certeza É que ele ia vir Com o amiguxo Vou dar um dano em área aqui Pelo menos ele não sumonou Aquele Outro que é meio que Pet Tá vendo, ó É dois bichos No máximo Que dá pra sumonar Pra sumonar Pra lurar Pra agrar Do jeito que vocês preferirem O que que isso faz? Rapaz do céu Deixou o bicho Mais forte ainda Morre Eu injetei um negócio Nele E o bichão ficou Brabo Ali tem mais um Pra matar Tem que ficar de olho Onde tem as poçõezinhas Aqui aparentemente Não tem mais nenhuma Ai, não Esse aqui é o que chama O outro Não chama não, moço Tá vendo Esses DOT Não dá dano, velho Tem que ficar dando O DOT Desviando Agora eu vou ter que matar Aquele ali Aqui dentro Cara, tem uma poçãozinha ali Que eu vou ser obrigado A pegar O cenário desse jogo Tá muito lindo Não dá Nossa, velho Não tem nem base Esses acampamentos aqui Olha, tudo muito bem feito Eu tava reparando Esses dias Que quando você entra Numa cabana Alguma coisa É tudo, mano É tudo muito bem feito Tinha uma foto na parede Tinha uns negócios Nossa senhora Eu até fiquei de comentar Isso com vocês Acabei esquecendo Mas, velho Cada detalhezinho Faz uma diferença Gigantesca Se você vai gostar Ou não desse game Aqui, cara Você é louco Vamos continuar matando Aqui os nossos Queridos golems Cativo terrano Cara Tu pó Viestes Ao pó Retornarais Só te digo isso Já era Ajuda nunca é demais Tu não é destas bandas, né? Ajuda nunca é demais Agreed Libertamos um de sete Tem... Eita porra O bicho renasceu ali Cara, o ideal é fazer Essas paradas aqui Com mais um maluquinho Dando um help, né? Vamos puxar aqui Nossa Vamos ver se a gente Já mata esse aqui Pra dar uma liberada Porque O ideal aqui Era a gente limpar Os mobs rápidos E já virar Pegando Salvando Pro pessoal Que tá precisando Ser salvo aqui Já pega os itens dele Já dropa as poçõezinhas Que não dropou nenhuma Mas em conversação Tem uma aqui Pra gente pegar Ah, é aquela poção Que dá raiva Nos bichos Não é destas bandas, é? Mano, eu não sou Tô tentando te dar Um help aí, ué Eu sou de Minas Gerais, ué Antigamente era mais simples Oxe Antigamente era Old School, né? Alertem, urso! Ah, droga O cara não me vê do nada Então vou transformar ele Naquele Ah, ele tomou um dano, ó E ele vai dropar A poção que eu preciso dropar Acredito eu Não, só contou como Como morte mesmo Hum, aqui embaixo Tem mais uns caras pra salvar Vamos fazer um parkour De galinha aqui, ó Uhul Não deu certo Não era bem isso Que eu queria Mas tá valendo Ai, não, véi Não, 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 não Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Aqui nós tem cura Nós tem pele de árvore Nós tem trinket Que eu nem sei o que faz Mas eu ativei do mesmo jeito Rapaz Você não dá conta De uma mera galinha Você não merece ser Dos ursoc Urzal Não sei como é que chama Os bichos Vamos salvar o outro Que vai reclamar Esse não falou nada Muito bom Assim que eu gosto Eu salvo Mas é pra ficar agradecido Vou matar mais um Estruxo Quebra espinho Rapaz Ah, lá, véi Eles chamam Se culpar de tudo Ih, agora não tomou dano não Meu Deus Cada luta Cara, cada batalha de druida É um Não tem nada Ai, completamos o objetivo É um medo diferente, sabe Porque você vai tomar dano, véi A única coisa que você Tem que saber na sua cabeça É que você vai tomar um dano Quando você está jogando Nessa especialização Que eu estou aqui, né Mas em compensação Você consegue dar um Burstzinho nos bichos Ainda mais se você estiver Usando esse talento aqui De encarnação Que aí você vira Uma galinha meio blindada Aí é da hora Vamos salvar aqui O mal agradecido 4 de 7 Não Chama o outro, não Quando esse aqui Estiver quase morrendo Aí a gente pode Chamar o próximo Senão é complicado Mas calma que O meu e-level Está 300 Mano Vocês vão falar Rúligas Mas já passou Mais de um mês De expansão Mais de um mês Um pouco Que você não pegou Não, velhos Sabe por quê? Porque eu fui upar Um Arlok Eu fui upar A Micalatea Ela está level 52 Está na série lá De Arlok Eita porra Quase que eu Agrei, não E aí eu perdi Um pouco de tempo De correr atrás de item De terminar os mapas De fazer tudo Mas agora Para quem não sabe Ainda eu vou aproveitar Vou avisar Nesse vídeo aqui A gente vai reativar Nossa Twitch TV Porque eu estava Conversando com os rapazes Com o Tebato E com o Luiz Do Último Sobrevivente E os caras me falaram Que não vale muito a pena Ficar fazendo live No Youtube Por questão de público A gente tem Bastante gente assistindo sim Mas é complicado Porque a gente precisa Que o Youtube Recomende o nosso conteúdo E fazendo live Acaba que a gente Perde retenção E ele para De recomendar Nosso conteúdo Então o que eu vou fazer Vou postar vídeos Every single day Ajuda nunca é demais Every single Acaba com ele Every single day Aí eu vou postar O vídeo aqui no Youtube Como vocês sabem Vídeo de Upando Quest Fazendo DG Conforme o nosso level For subindo A gente vai postando Mais coisas E eu vou também Fazer live na Twitch TV Então se você não é inscrito Na Twitch lá Não deu seu follow ainda Clica no link Da descrição aí E dá um follow lá Pra você saber Quando que a gente está online Beleza? Hoje provavelmente Esse vídeo vai sair Antes da live Eu vou fazer uma live De estreia lá na Twitch Então já fiquem ligadinhos Que vai estralar Vamos pegar umas paradas aqui Olha lá Ele já sumonou Um outro capirotinho Vou usar a poção nele Galinha Rapaz Eita porra É bom que eu fiquei Conversando um pouquinho Com vocês aí Carregou meu Essa skill minha aqui Que cura Ih fudeu Vou ter que dar um Apelo aqui Usar todos os meus Codowns Porque Os bichos são São meio brabo Mas quando você usa A apelação Eles não tem como Não tem pareio Essa skill dá muito dano Velho Surto estelar No pvp Ela é muito boa 6 de 10 Beleza Vamos lá Eu tenho que continuar Matando esses caras Aqui depois de usar A poção neles Porque aí eles dropam Acredito eu Nem vou ler a quest não Porque aqui a gente Joga se ele é quest Falta salvar mais uns Manuco Será? A gente usa Dar o Enrage Nele aqui O bichão fica puto A gente já usa Tudo que a gente tem E a vida também Vai lá embaixo Você tem que ficar De olho sempre Para se curar E levar a galera Para o Belelé Ele não dropa Teoricamente Ele não dropa nada não Quando a gente usa Poçãozinho Deixa eu encher Minha vidita aqui Vamos chamar Esse maluco aqui Chega aí mano Pode chamar Guarda Pode chamar Quem você quiser Você está Na minha mira Cara Fazer quest É um negócio Meio que terapêutico Sabe Se você senta Para fazer as quests Aqui E fica de boa Vai jogando sossegado Apreciando o jogo E tal É um negócio gostoso Mano O que não pode É você sentar E falar Puta Agora eu tenho que fazer Quest Para arregaçar Meu Deus do céu E aí Não rende As quests não rende A gente está Um pouquinho Enrolado Nessa aqui Porque geralmente É assim que acontece No WoW é assim Para quem não conhece Você chega em um acampamento Algum pedaço do mapa Você sempre faz Um monte de quest Naquela região E aí depois No finalzinho Você recebe uma outra quest Que te leva Para outro acampamento E assim você vai Fazendo Os mapas Vai liberando os mapas Do jogo Fazendo a história Então mesmo que você Não precise Fazer side quest Esse tipo de coisa É legal fazer Porque aí você vai Conhecendo Regiões Inexploradas Do mapa É bacana E aqui a gente Vai tomar um biboco Porque o bicho Respawnou bem na hora Que Trazer ele aqui Para ele tomar Um silence Nessa luzinha Só é Vamos puxar Um daninharia aqui Vamos lá Estamos tomando A tela ficou vermelha Meu amigo Meu Deus Já aperta A cura instantânea Vou dar umas curinhas Aqui E volta batendo Nesse safado Cara Eu preciso De um totem Destruir um totem Mais amostras O totem Será que ele está aqui? Tem mais um bagulho Para pegar aqui Ele me viu Ele me viu Ah Eu estou moscando também Eu posso ficar invisível E não estou utilizando Aí não dá Né Rulinas Mas a gente Precisa do drop Foi tudo Estratégicamente Planejado O que que ali? Ali tem uns malucos Para salvar Só restaurar Minha 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 vidita Será que a gente Consegue passar Pelo Java? Vamos tentar Passar Salvar os caras Ajuda Nunca é demais Fica quieto Tô tentando salvar Na surdina Ai Não deu certo O maluco falou Ah Mas que já vali podre Por que eu usei Minhas skills Morra Já vali Cara Bocudo Ia dar tudo certo Agora eu sou Agora eu sou O salvador Dessas bandas Vamos ficar Invy Aqui de novo E vamos lá Para a gente ver Se a gente acha Esse totem Para poder destruir Belo posicionamento Da câmera Meu Deus Os bichos Agora eu estava visível Caralho Eu sou muito burro Por causa do bicho Ser cinza Eu achei que eu estava Invy Saudades Do feral Colorido Morre aí filho Dá uma curinha A gente tem que subir Essa rampa aqui Só para a gente poder Quebrar o totem Lá em cima Então Vamos aqui Bom Aparentemente Ele está Protegidaço Está bem Bem protegido Vai me ver Vai me ver Eu vou ficar quietinho Bem dormido Bem dormido Eu estou preso Agora não estou mais Será que eu consigo? Boa Passamos Vamos destruir Essa outra parada Aqui rapaz Nossa senhora É muito camuflado Agora eu preciso matar Os outros bichos Ali Olha aqui Espera aí Eu preciso terminar Só a quest Deixa eu matar Todo mundo Aqui então Aqui a gente Já completa Todas entregas E fica livre Geomantidor Geomantidor Os nomes Também tem que ser Criativo Chama todo mundo Chama todo mundo Aí rapaz Ele chamou o grandão Torcer para não respawnar Cara Cara se eu estivesse jogando de DH Eu já tinha maia Minha caminhada Minha caminhada Termina Nossa Falta quantos ainda Falta dois baguletes Aqui embaixo tem mais Cossitas Mas eu acho que dá para a gente matar Os que estão mais perto Mais perto Mais perto Só que a gente vai ter que agrar o bichão Ali Posta Foi bem na hora Não agrou Ótimo Os dois Sarsa Vão Continuar Fortes Quebra espinho Quebra espinho Tem hora que o hit É estranho Tem hora que cai Um puta raio na cabeça Dos caras E eles não tomam dano Dez de dez Ufa Terminamos Aí agora a gente entrega A felicidade A maior felicidade De alguém que está fazendo a quest É você terminar um Bolinho de quest E vir entregar aqui Para o NPC Bem bonitinho Ó Quatro Concluir missão Isso aqui Quando você está upando É muito bom Mas pelo menos A gente pegou uns fragmentos Já deu um upzinho aqui Lindo E o cara já me deu Mais duas quests Oh delícia Oh delícia Totoso Porcos de guerra Provavelmente a gente vai ter que matar Mais uns porcos de guerra Cuidado Meio envio Só para ficar de boa Lá em cima Tinha uma outra Quest sendo distribuída Cara Isso aqui parece que é melhor Para mim 295 Opa Itens que a gente não equipou ainda 281 Show Opa Sabia Agora já agrou 2 2 Eu nem fico muito Muito Segurando o cooldown não Porque eu sei que eu vou apanhar bastante Então eu já gasto tudo que eu tenho Beleza Limpamos aqui Deixa eu só dar uma olhada No que que é para fazer Reserva de entrada destruída Porquinhos de batalha Capturados Será que é em cima Véi Porque tem um outro Paranauê aqui né Vocês viram que tem outro caminho Porquinhos de batalha Temos porquinhos Agora eu não sei como que captura esses Ah aqui ó Porquinho 1 de 8 Cara os bichos vêm de muito longe mano Tem uma quest ali Vem cá porquinho Depois a gente vai ter que entrar nos buracos na caverna lá Essas missões que tem esses buraquinhos de caverna aqui Eu acho complicado cara Você tem que ficar achando o caminho Mas eu Aparentemente é esses buracos de caverna aqui né Vem cá porquinho Vamos fazer uns porquitos Aqui vai ter mais Deixa o cara agrar primeiro Boa O cara botou para dormir Manja Não tem como pegar as potes ali Eu vou ajudar ele né Porque Não tem um alvo Olha tinha um porquinho embaixo dele Rapaz Porquinho camuflado E aí a gente já vai fazendo as paradas que tem que fazer juntos aqui ó Estrateria O que é isso aqui Caixote roubado Roubamos um E já ativa ali o O fosso Quebra essa parada Boa Vamos para o próximo O bom é que dá para fazer tudo ao mesmo tempo né Então a gente já vai catando os porquitos A outra entrada provavelmente é essa aqui em cima Vamos dar um T-Gorf Olha essa água aqui Que coisa bonita Mas a gente perdeu a oportunidade Acho que é a entrada por cima Esse não vê a gente invisível Então dá para passar aqui do lado Ele vê sim Ele desconfiou que eu estou aqui Parkour, parkour Aqui é uma entrada boa Tem mais um caixotinho aqui Cara jogar de personagem que fica invisível É muito bom mano Porque te quebra um galho fenomenal Fenomenal Isso quando você lembra de ficar invisível né Fora isso Mas é bacana, é bacana É tipo os bichos vê Mesmo a gente passando perto Gasta tudo que é para poder limpar eles rapidão Nossos espinhos vão cobrir a terra Ali já vai vir outra galera O porco farejou É o porco que está farejando Pega o filhotinho Caralho, mas você também enxerga hein Já vamos puxando ele para dentro da caverna aqui Que é para não puxar mais gente Olha que legal Vamos pôr um pouquinho mais de zoom Ah não tem Tem Uhul Vamos lutar face a face com o porquito Ó Skyrim Quem disse que a gente não joga Skyrim no... É rapaz Combate corpo a corpo aqui ó E ele já montaria dele é um porquinho Boa Acabamos a do porquito Pegamos outra bagaça aqui Agora falta só uma Dá para roubar mais um caixote Nice demais E a gente está quase terminando mano Até que não está sendo tão demorado Quanto eu achei que fosse não Tá de boa Aqui tem outra bagacita Só tem um para matar Se tem alguma coisa aqui que eu tenho que pegar Vamos andar de baixo É embaixo Tem alguma caverna ali que eu tenho que entrar Não speed Essa aqui eu não entrei Não sei Não me lembro Essa eu devo ter entrado Mas acho que eu não fui na outra portinha aqui Rapaz Os caras são engenheiros Meu Deus do céu Ó É muita engenharia Para poder fazer um bagulho de dois andares Numa cave Tá faltando Acho que uma entrada Só que a gente tem que ir E deve ser Lá para cima Será? Ou aqui para baixo Acredito que é lá embaixo Acredito que a gente vai ter que ir lá E não foi o parkour que eu queria fazer E eu acho que a gente vai ter que descer mais ainda Para entrar aqui Não é aqui Cara, está vendo porque eu odeio? Aqui eu não vou conseguir entrar Mas nem Que a vaca tussa Aqui embaixo não vai ter entrada não Agri, quer ver? Ai, sabia Mas tem um maluco ali Provavelmente logo logo vai ter uma quest Para a gente poder matar esse caboclo aqui Bom que a gente já sabe onde que ele está escondido Transformar em galinha aqui Para poder Segurar mais a onda do dano Cara, certeza, velho Se eu Eu corto o meu dedo Se a gente não tiver uma quest Para vir matar esse bicho aqui Ah, esses bichos são Não, 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 não Não quero matar vocês Eu quero só passar perto Pula aqui Pua, garoto Ai, pulei para lugar nenhum Achei que eu estava subindo O negócio é para lá mesmo Porque aqui não há futuro É difícil achar, velho Meu Deus Para cá tem alguma coisa, será? Cara, é só um Eu só preciso de um caixote, manos Só disso E aí eu sou feliz Bom, o caixote está em uma área Que é nessa direção Aqui, ó Deve ser lá para arriba Aqui tem uma entrada Aqui tem uma entradinha Aqui Não sei Acho que a gente já foi Né? Realmente ali a gente já foi Será que a gente não consegue descolar um outro caixote aqui? Vai que, né? Aquele ali a gente já pegou Droga, manos Pô Dei ficar preso em... Cara, uma coisa ruim É ficar preso em quest assim, velho De caverninha Que você perde o caminho E aí você não sabe onde você vai Que não sei o que Aqui a entrada eu já fiz Acho que a única solução é subir mais, né? Ali, ó Ali, hooligans Pô, por que você não veio por cima de uma vez, mano? Vou tentar esquipar esses malucão aqui Ó, não agrei Não agrei Que isso? Habilitei Full skills Caixote E o último standard Ali Standard Show demais, velho Completamos Completamos Agora eu não vou conseguir passar aqui sem agressos, garoto, né? Com certeza não Só se o outro já tiver ido patrulhar Boa Hoolie play Amor, é que doido E agora a gente vai lá no nosso NPCzinho Entrega tudo Que tem direito Estão pra cá Tá meio baixo o som do jogo, não tá? Não sei Ou não tem Ambi... Ambiência que fala? Acho que é ambiência, né? Ambientação Os passarinhos Não sei se vocês estão conseguindo ouvir Eu tô ouvindo aqui no... No fonito Brenadan é meu lar E eu o protegerei Então bora, cara Eu te ajudo a proteger Ó, os poderzinhos 75 de poder de Azeripito Concluir missione Ih, rapaz Onde que a gente vai? Lá na sala Eita Mano Maneiro, hein? Tem um dia extraordinário Bora lá É aquela mesma sala Que a gente ia Só que não é aquele bicho Que a gente vai enfrentar Provavelmente ele deve ter Sumonado esse Ogre Não sei, aquele troll lá Ele é um troll Ele é um troll sim, velho Caramba Ué, o bicho sumiu Simplesmente? Tem que ir passando Meio afastado Me dá uma embrenhada Aqui no meio das raízes E a gente chega aqui Bora, bora matar Cara, eu acho que eu vou ter que matar Os malucos Libertar eles Sei lá Libertar Vamos agrar o jogo Ai Cara, matou sozinho Meu Deus do céu Sai de mim Tá bom Ah, tô Tô aguentando Tô aguentando Vou usar o Skulldown aqui Pra dar uma segurada No dano, no dano Essas horas que a gente se arrepende De ter jogado a câmera Meio que pra perto Mano, será que eu vou ter que matar esse bicho? Na solitude Dá uma curada Não tô nem vendo a barra de vida dele Eu desativei Cara, será que eu vou conseguir de druida Matar esse aqui, mano? Cuidado com o dano no chão Dá uma curada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mechanics Vou dar um daninho aqui Dá uma curada Ai, meu Deus De novo Puxa um daninho Dá um silence Uhul Me fudir Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Tá indo, hein? A vida dele tá marchando Se chegar um cara aqui No último segundo Eu vou ficar muito bolado Movimentação Movimentação Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá quase Tá quase Se move, Julio Eu tô tendo que me curar, véi Me mover Tá foda Cura, 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 cura Cura, 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 cura 5% 5% Meu Deus Agora ele tá batendo mais forte Parece Uai, já mudando 3% Meu Deus Acho que vai dar Preciso de novo Você conseguiu mesmo Haha, moleque Nunca duvidei Chupa queda e uva Mano, foi louco isso aqui Que batalha Foda Foi muito louco Eu só fiquei Eu dei uma mexida na câmera ali Pra poder mexer com Com Dar um print, né Fazer a thumbnail Só que aí eu não voltei Esqueci de voltar Tem que pôr isso aqui no zero Pra centralizar o personagem E A distância da câmera Eu poderia ter deixado um pouquinho Mais longe Pra eu poder ver a cabeça do bicho Mas Mano, foi Uma luta boa, cara Skills Skills de druida Sem ficar se curando, velho Você tem tipo Você tem que dar um dano em área Alguma coisa E ficar tentando se manter vivo Usar a pele de árvore Porque senão Não dá pra aguentar o tranco, não Não agra ninguém, não Ah, não agra ninguém Ele agrou Todo mundo, velho Me ajuda aí, NPC Por favor Pô, NPCzinho Nem pra colaborar, hein Admitir o select A target Era dead Quero só entregar a quest Pra ver se a gente finaliza Essa parte do mapa aqui, mano E aí eu acho que foi O boss legal, hein Pra gente terminar esse vídeo Com esse boss Ó, deixa eu ver se tá melhor do que o meu Ou não Se tá melhor do que o meu Então a gente vai pegar a coisa Que dá mais goldinho E Didi aceitar A gente vai pegar o nosso A gente vai pegar o nosso Montaria aqui Vamos dar o fora daqui E lá Provavelmente a gente vai Pro novo camp Caras Que luta da hora, velho Meu Deus As quest Meu Deus Meu Deus Cara, o bimote É um inseto Não tem nada a ver É uma abelha Sei lá que porra que é essa aqui Nada a ver do que eu imaginei Mas fica aí de bônus Pra um final de vídeo Pra gente fazer essa quest mundial Aqui já tem um DH batendo Tem uns malucos ali Dois DH Aparentemente Tem um DH Dois DH Vou dar um burstzinho Aqui pra gente ajudar Chegou um Warlock Warlock já chegou Chegou um Priest Achei que fosse Lock Caraca Mas tem um Lock também Você viu o tanto de gente Que precisa pra poder fazer Essas quests mundiais Aqui, velho Sozinho Não ia aguentar nem a pau Nossa Chegou um maluco aqui Com set bonito, hein Chegou o cara Com set bonito Tá chegando o outro malandro ali O pessoal só vai chegando Só vai pegando o bicho Pela metade Haha Mas muito louco, velho Fica aí Espero que dê algum dropzito Agora os moradores Podem voltar a trabalhar A terra em paz Dropou nada Nádegas pra mim Depois eu vou fazer As outras quests mundiais Que tem aqui por perto Pra poder liberar O baú do emissário Beleza, bandos? Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu particularmente achei Que o formato é bem bacana A gente começar a fazer quests Começar a fazer as coisas E uma coisa vai puxando a outra Infelizmente o tempo do vídeo É curto E a gente não consegue trazer Tudo que a gente gostaria Já emendar uma DG ali Já começar a formar Parte de set Mas a gente pode Encher o canal de conteúdo De acordo com vocês Forem pedindo aí nos comentários Do que vocês gostarem Eu vou tentando Direcionar os vídeos de WoW Porque a galera Tá precisando Beleza? Eu no caso Tava precisando muito Eu preciso fazer essas quests Pra poder finalizar Esse último mapa Provavelmente vai ter Mais alguns vídeos A respeito de De farming No Vale Trovamari Lá E a gente vai fazer DGzinha também Vamos tentar dropar uns itens Fazer o level melhorar E pra poder fazer a raid Que liberou hoje Né, velhos? E eu como sempre Tô atrasado Mas eu ainda vou trazer Essa raid pra vocês Podem ficar despreocupados É nóis, manos Tamo junto Ruligas vazando Aquele abraço É nóis, crã Ruligas vazando Ruligas vazando